Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Pro Evolution Soccer 2019 para PC no modo rumo ao estelar. Estamos aqui na nossa primeira temporada, na penúltima jornada do campeonato aqui ao serviço do Sporting Braga. Pessoal, ontem foi um jogo porreiro. Ganhámos 2-0 com um golo meu e uma assistência minha. Foi um jogo que correu bem. Sempre que eu participo ou marco o golo, claro que o jogo corre bem. E principalmente a nível individual também. Pessoal, o que é que temos aqui hoje? Temos aqui mais um jogo. É o penúltimo jogo. Vai ser a 33ª jornada. E vai ser aqui... Vamos receber o Portimonense. Por isso, pessoal, vamos embora. Não vamos mudar nada porque mudámos ontem. Por isso, vamos embora. E siga. Bora lá ver o que é que isto vai dar. Bora lá ver o que é que isto vai dar. O Portimonense, eu acho que está lá para os últimos lugares da tabela. Por isso, é um clube que vai querer ganhar pontos. Vai querer ganhar pontos. Por isso, poderá não ser assim um jogo tão fácil quanto isso. Mas nós estamos aqui para tentar contrariar isto, não é? O que está claramente muito instável. Não que isso seja novidade por estas bandas, nem nada que se pareça. O que talvez explique o motivo do público ter comparecido da forma que se vê. E se vai ouvir, assim eu espero. Tenho a certeza de que quando a partida começar, vamos ouvir os cânticos a que estas claques nos habituaram ao longo de anos e anos. Um verdadeiro monumento ao futebol, este estádio. Um verdadeiro monumento ao futebol. Bora lá, meus putos. Siga. E começou o jogo. Isola o colega com este passe. Que grande jogo de pés. Vai tentar o cruzamento. Penteou bem a bola. Olha. Aí, pessoal. Um trabalho exemplar da minha parte, man. E passo a sua bola. Curtam aqui, men. Parti estes todos. Olha, ali parti. Aqui parti. Parti. E aqui faço o passe. Só não foi o golo porque a bola bateu ali naquela defesa, meu. Senão esta jogada era brutal, man. Era lindíssima. Mesmo assim é canto. E do canto pode ser golo, não é? Do canto pode ser golo. Bora lá ver. O que é que isto vai dar? Por acaso não. Por acaso não. Por acaso não. Porque vai ser daqui. Vai ser deste lado. Graças. Pessoal, como vocês sabem. Pelo menos para quem tem estado a seguir aqui esta série. O campeonato está basicamente decidido. Já garantimos aqui o quarto lugar. Não há maneira nenhuma de descermos. E também não podemos já. Já não temos hipótese de subir ao terceiro lugar. por isso temos o quarto lugar completamente garantido. Estes jogos basicamente servem para cumprir o calendário. Porque temos que os fazer, não é? Fazem parte. Calma. Fónix. Fónix. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Boa, boa, boa. Fran Sérgio. Para já nenhuma das equipas a ser capaz de chegar ao golo. Fran Sérgio. Está complicado, man. Claudemir. Fogo. Vai lá, vai lá. Isso. Olha a sorte, man. Olha a sorte destes gajos, meu. Nossa. Ah, então, pá. Desciste a bola porquê, man? Era tua, man. Não, man. Tens aí dois ou três colegas de equipa foste fazer isso, meu. Tira. Vai arrematar para o golo. Tenta colocar nas costas. Não percas, não percas. É pá, o que é que é isto, man? Joga arrasteiro para as costas dos defesas. E remata. E aí a Fónix, man. Tem que estar sempre ali um defesa a fazer de parede, man. Muito Fónix estava lá o defesa para salvar a equipe. Estava, pois estava. Levou um balazzo. Nem sei como é que ele não... Passe comprido do guarda-redes. Nem sei como é que ele está de pé, man. Vai aí. Ah, fora de jogo, man. Qualquer das maneiras não era golo, por isso. Não sei se estava, não sei se estava. Quero ir ver o VAR. Calma, calma, calma. Caraças. Vai lá, vai lá. E já recuperaram a posse de bola. Caraças, pá. Não era bem isto que eu queria fazer, mas pronto. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Pode partir na direção da baliza. Ah. Ah, o que é, man? Falta do que, man? Acho que o árbitro só quer chamá-la a atenção. Ah, senhor árbitro, deixe-te de coisas, man. Deixe-te lá de coisas, man. Estes remates são bons para acordar as defesas. Derem um espaço e ele tentou o remate de hoje, mas foi apenas um sujo. Pedro. Procura alguém mais adiante. Ah, domina logo a bola, Jimmy. Demoras tanto tempo, meu. Nakajima. Isso. Claudemir. Marcelo Goiano. Vai. Passa muito perigoso. Sai o cruz. Pode aproveitar. Tome! Golaço! Golaço, man. Fábio Martins ali a responder a um centro ali milimétrico para o pé dele, man. Milimétrico, meu. Grande gol, man. Grande gol, man. Espetáculo. Joga-se aqui futebol espetáculo, pessoal. Futebol espetáculo, man. Curtam aqui a jogada toda. Eu desmarco-me ali, peço a bola. O meu colega passa. Eu chego aqui no centro e... PUM! Que golaço, man. Que golaço, man. Outra vez. Bora. Bora ver. Isto merece ver várias vezes. Tau. E aqui o Fábio Martins. PUM! Tumba lá para dentro, man. Está feito o primeiro. Siga. Está feito o primeiro e está o Jimmy quase a morrer já. É sempre bom marcar primeiro. Pois é. É sempre bom marcar primeiro. Exatamente. E a marcação cerrada à Jimmy. Estes gajos, man, não me largam. Fónix. Nossa. Isso. Ah, sou o árbitro. E agora passava por este gajo, passava pelo outro. E era gol, man. Calculo que os jogadores tenham muito a dizer no balneário. E terminam assim 45 minutos do futebol muito despoio. Bora lá. Bora lá para a segunda parte. O gol está em 1 a 0 e esperam-se emoções fortes na segunda parte. Uma boa primeira parte, com algumas jogadas interessantes. E a equipa taticamente bem equilibrada. Mas na segunda parte vai ter que jogar mais para segurar a vantagem. Tirem a bola dos pés destes máfias, vá. Isso. Ah, pá. Ó Jimmy, pá. Tudo no... Caraças, tanto tempo que o Jimmy demora a dominar, Para, controlar a bola nos pés, meu. O esférico já mexe nesta segunda parte. Vá lá. Acredito que o gol vai ficar mais aberto agora. O adversário tem que arriscar. Vai deixar espaços para o contratado. Alivia sem contemplações. Tenta meter lá na frente. Não, pá. Porquê é que tu me passas logo a bola, meu? Ih, com tanta força, men. Tira. Ah, fogo, men. Boa, 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 boa. Calma, 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 calma. Isso. Calma. Pode cruzar. Dá ali. Toma. Carossas, men. Que grande centro, men. Pessoal, grande trabalho ali. Tem uma vantagem de dois golos. Está fixe. Está muito fixe. Curtam. Excelente trabalho ali. Partiu todo. Com o centro perfeito. E aqui... O que é que foi o Diego? O Diego, não foi? Foi o Diego, não é? Acho que foi o Diego... É pá, pessoal, que excelente trabalho aqui, meu. Excelente trabalho. Consegui ali... Ah... Deixar ali o meu adversário para trás, men. E aqui esta imagem. Está brutal, men. Está brutal. Está muito nice. Ah, caraças. Vai lá, vai lá, vai lá. Tira, tira, tira. Faz jogado, men. Isso. Isso. Não, estás fora de jogo, men. Espetáculo. Ah, caraças. Era, era. Calma. Espera, espera, espera. Oi, oi, oi. Olha o outro. Tum. Ah, caraças. Bora lá, bora lá, men. Bora lá sem medos, men. Tira a bola, men. Estás cheio de apuramentos, tu, men. Isto é um jogo para o campeonato, men. É pá, é o que eu digo. Estes comentadores, men. Não sei o que é que estão a fazer nos intervalos, meu. Não sei. Mas é suspeito. Ricardo Osgaio. E tenta jogar comprido. Sexta passa, men. Caraças, men. A direcção não foi melhor. Não se podem falhar estes lances. Era decisivo. Pessoal, eu estou a tentar agora. Está a 2-0, eu estou a tentar, men. Pode ser que se saia aqui um mega golão. É uma alteração que já tardava há muito tempo. O banco demorou muito tempo a reagir. E agora coloca muita pressão para tudo se resolver nos últimos minutos. Ah, não. Eu vi logo que este passo ia sair mal. Ah, estou a mim. Ah, não, pá. Tiro de aí, tiro de aí. Vai. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Boa, 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 boa. Ah, era bem jogado. Era bem jogado. Eu também não fui para o melhor sítio, né? Estão a fazer o adversário cheirar a bola. Fábio Martins. Tome, goooool. Nice. Pessoal, estava a faltar o meu gol. Depois de duas assistências, pessoal, estava a faltar o meu gol, men. Claro que não podia fazer nada. Não podia, não podia. Não podia fazer nada, men. E foi mais que merecido. Estão... Pum. Nem foi bem pela calculação do remato, porque a bola saiu ali meio à figura, meio ao ângulo, né? Por assim dizer. Foi assim pela jogada. Aqui passei a bola para este lado e depois aqui com a raiva toda, basicamente. Ali um remato ali com toda a força que eu consegui. Mexidas no 11 das duas equipas. É uma boa decisão no tempo. E tal, men. Pessoal, 3-0, men. Estamos a passar uma ótima fase. 4-0 ao Bolonenses. 2-0 ao Rio Ave. E agora aqui, 3-0 ao Portimonense. Estamos a passar a melhor fase. Em termos de exibição, é a melhor fase que estamos a passar. E eu não consegui agarrar esta bola. Mas não faz mal porque acabou o jogo. Pessoal, muito bom, men. Muito bom. 3-0 ao Portimonense, men. Muito bom. Grande jogo que fizemos. Até já temos danças e tudo. Espetáculo, men. Espetáculo, men. Curtam eles a falar e a taparem a boca. Como para a comunicação social não ler os lábios, não é? Pessoal, está aqui. Até vou. Até vou aqui. Ah, esta foi a primeira jogada que não deu em gol porque bateu aqui neste defesa, não é? Mas depois, pessoal... Ah, aqui também não deu. Bem, sim, vamos embora então. Pessoal, grande jogo. Grande jogo. Gostei muito. E temos então aqui os resultados da 33ª jornada, que são nada mais nada menos que Mureirense 0, Marítimo 0, Nacional 2, Ferense 0, Rio Ave 3, Bolonenses 1, Santa Clara 0, Porto 0, Sporting Braga 3, Portimonense 0, Sporting 1, Benfica 0. E o Sporting foi ganhar ao Benfica. Como é que isto é possível, men? Como é que isto é possível? Não compreendo, não compreendo. Tondela 1, Tondela 0, Boa Vista 1, Guimarães 1, Chaves 0 e Vitória de Senubal 0, Desportivo das Aves 0. Pronto, pessoal. Em termos de classificação, está tudo na mesma e vai ficar tudo na mesma, independentemente dos resultados da próxima jornada. Vai ficar tudo igual. Aqui, a única coisa que pode alterar é até... Ou seja, os 5 primeiros não vão alterar. O que pode aqui alterar é o 6º lugar. Porque se o Rio Ave ganhar o próximo jogo, faz 44 pontos. Se o Ferense perder, fica com 44. E depois há aqui o confronto direto ou ali a diferença de gols. Aí depois pode variar para quem tenha mais positivo essa diferença. Mas até do 1º ao 5º lugar, pessoal, está tudo decidido. Cá em baixo, o Portimonense caiu para o último lugar. O Nacional da Madeira saiu do último lugar para o 16º. E o Moreirense manteve-se ali no 17º. Siga. 74. Então agora estou a ganhar um ponto por jogo, é? Que maravilha. Que maravilha. Já temos 74 no overall. Nice. E agora o que é que temos aqui? Temos o último encontro. Pessoal, temos o último encontro que vai ficar para amanhã. Temos aqui o secretário. A UEFA Europa League acabou e o teu querido Sporting Draga foi eliminado na 1ª ronda. Pois foi. Na 1ª ronda que foi na fase de... Aliás, já foi na 1ª ronda porque nós fomos... Como é que foi? Já, nós passámos a fase de grupos e depois fomos logo eliminados, não é? Foi isso. Já, já, foi isso, foi. Ou não foi? Já não sei, mas eu acho que foi isso. Foi, foi, foi isso. Foi exatamente isso. No jogo, nos 16 aves de final, logo no 1º, contra a 1ª... Foi contra o Atalanta, exatamente. Foi contra o Atalanta. Que perdemos um 0 em casa e depois perdemos 2-1 na casa deles. Foi isso mesmo. Boa. Foi escolhido para a equipa do torneio Taça de Portugal. Ok. Estou na... Faço parte da melhor equipa da Taça de Portugal. É isso? Espetáculo. Espetáculo. E pronto. Pessoal, avançar calendário. Vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado do jogo de hoje. Se gostaram, já sabem o que fazer. É muito simples, não é? Like, sim, apoio, comentem, partirem e subscrevam o canal, caso ainda não tenham feito. Passem na descrição do vídeo. Lá estão os links para os canais parceiros e redes sociais. Para a loja Imedal Kickstore. Com o nosso código de desconto que te dá 10% de desconto em compras na loja. E também o meu link que te dá acesso à loja Instant Gaming. Já sabes, através do meu link. Se entrares através do meu link e comprares lá algum jogo. 3% do valor que tu lá gastares reverte-me ao favor. Pessoal, amanhã temos pelos vistos aqui o último jogo do campeonato. Poderá não ser o último jogo da época. É do campeonato, mas da época. Eu não sei se depois vai haver aqui algum jogo de seleção. Não sei, pessoal. Amanhã depois é que vamos ver se vai mesmo terminar ou não. Por isso vamos ver o que é que acontece amanhã que é o último jogo. É o fecho aqui do campeonato. Ok, pessoal? Por isso, até amanhã. Fiquem bem. E fui!